A empresa de painéis solares sediada em Pato Branco recebeu o selo de carbono neutro neste ano, emitido pela Associação Brasileira de Rastreabilidade de Alimentos, o que confirma suas práticas sustentáveis e sua capacidade de compensar a emissão de carbono. Com esse feito, a empresa se torna pioneira no setor de fabricação e montagem de estruturas para energia solar no Brasil a conquistar esse reconhecimento, tornando seus produtos neutros em carbono. Fundada em 2010, de acordo com o gerente executivo, a empresa demonstra uma preocupação constante em relação à preservação do meio ambiente. Hoje, cada vez mais, o mundo precisa de sustentabilidade. E como a energia de módulo solar é uma energia limpa, tem tudo a ver com a emissão de carbono zero. O crédito de carbono é um sistema que registra as emissões de gases de efeito estufa de uma empresa ou organização, permitindo medir a quantidade de CO2 liberado na atmosfera. O crédito de carbono também se aplica ao setor agrícola. Pela legislação, é exigido que 20% das áreas rurais sejam preservadas. Historicamente, os proprietários não eram incentivados financeiramente a manter essas áreas intactas. No entanto, com a introdução do conceito de crédito de carbono neutro, uma reviravolta ocorreu. Agora, esses proprietários podem colher incentivos financeiros pela preservação dessas áreas, através da venda de créditos de carbono. No cenário atual, o conceito de selo de carbono neutro está gradualmente ganhando reconhecimento e também a adoção por empresas no Brasil, demonstrando a crescente conscientização e também compromisso com a sustentabilidade ambiental. Ele está em franca expansão. Esse tema não é tão novo. Desde 1996, no protocolo de Kyoto, já havia sido debatido isso. Mas atualmente, em 2023, ele está ganhando grande visibilidade. Então, está em franca expansão. O engenheiro agrônomo Wilson Tato foi o responsável pelo projeto da indústria. Ele destaca que empresas e organizações interessadas em tornar suas operações mais sustentáveis e também reduzir as emissões de gases de efeito estufa, podem participar do programa de crédito de carbono. Existe uma plataforma disponível, uma plataforma aberta, e também o agricultor ou o empresário que gera crédito de carbono pode estar vendendo para as empresas de forma direta.